Boa noite, gente. Chega mais, chega mais, chega mais. Bora, gente, que o dia não acabou ainda não. Vamos, pessoal? Cadê o homem? Boa noite, boa noite. O Aquarelo da Terra aí, Lazare Souza, Amanda, Carol, Felipe. E aí, chato? Achei que o senhor não via mais. Eu não via? Mas foi que eu abri a live, cara. É, eu achei que o senhor não via mais. Estava aí, encostado, relaxando, tranquilo. Não, Daniel, você desculpa atrás, é que eu estava dando aula agora há pouquinho. Eu sei, eu estava nessa aula também. Você estava? Você estava assistindo, né? Estava dando aula também, junto com você. Ah, é? É. Aqui é assim, rapaz. Aqui a aula é compartilhada. Entendi. Falamos coisas boas sobre a Hungria, falamos sobre o Urbano. Falamos sobre o Urbano. Elogiosos, o Urbano. Falamos sobre o Urbano. Fomos elogiosos sobre a língua húngara também, bastante. Todas as facilidades que a língua húngara é capaz de oferecer, não é não? É isso, é isso. Falamos sobre os húngaros que se dizem hunos. Olha aí. Bárbaros, brabos, inclementes, não é não? Olha aí. E quem discordar, seu Urbano vai mandar WhatsApp mal encarado. Exatamente, exatamente. Então, pelo tanto, se passou frio aí. Gente, aqui no Rio de Janeiro a gente nem ouviu falar nisso ainda. Ah, frio. Não sei de onde. Não está frio. Cadê o selo da selos? Boa pergunta. Cadê o selo da selos? Para incentivar as pessoas a apoiarem o Petit Jornal nessa live. Quero que você medie qual o número do bate-papo de hoje, Daniel. É 276. É isso. 276. Pói o Petit. Olha aí. Selos. Vou botar em detras garrafais. Selos. Ah, selos. Pronto. Ali, finalmente, hein, Tanguy? Selos a selos. Pronto. Aí, Daniel, enquanto eu estava escrevendo, era para você interagir com as pessoas aí. Ficou um silêncio meio constrangedor. Espero que as pessoas não tenham ido embora. Ah, Tanguy. Porque é isso, rapaz. O pessoal não vai embora, não. O pessoal sabe que essa live é a live onde a gente fala verdades. Verdades sobre a política internacional, sobre a economia internacional. A gente fala sejura para os grandes poderosos. Porque nós não temos medo. Nós não temos nada preso. Que isso? Não somos financiados pelas grandes corporações. Não somos. George Soros não nos financia. Gostaríamos. Gostaríamos de ser financiados pelas grandes corporações, mas não somos, infelizmente. Não somos. Exato. George Soros não tem o nosso telefone. Poderia ter. George Soros. Manda um inbox aí que a gente... Que a gente compartilha o telefone e tal. Se quiser. Exatamente. Querendo, a gente transforma isso aqui no Peti Soros. É isso. Aqui não tem platitude, como o pessoal está dizendo. Volta Merkel. Pô, volta muito Merkel. O mundo nunca mais foi o mesmo. Então, mas o que Merkel faria hoje, Daniel? Me conta aí. Dia 1 de governo. Puta que... Clamor popular. Charles entrega o poder e fala só tem uma condição. Eu saio. Se Merkel voltar. E Merkel volta. E aí, Daniel? Aí não adianta. Porque Merkel não poderia ter saído. Porque se Merkel não tivesse saído, Vladimir Putin não teria feito nada do que ele está fazendo. Mesmo papinho de Napoleão. Napoleão também disse, ah, não consegui porque me tiraram e quando eu voltei não deu tempo de fazer nada. Então, quer dizer, Merkel também não ia sair de nada. É isso? Não, 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 não. Se a Merkel não tivesse saído, o mundo hoje seria um mundo mais estável. Porque no momento que o pessoal começasse a colocar as tropas ali, Merkel ia ligar para o Putin e dar esporro nele em russo. Sabe disso? Ah, é verdade. A gente falou sobre isso na aula biográfica de Angela Merkel, que está lá disponível no Petit Kursk, que Angela fala russo fluentemente. E se ela falar em alemão também, e se ela falar em alemão, Putin também não tem nem desculpa, porque ele também entende o alemão, né? Também, também, também. Ah, mas eu não entendi o que você falou. Entendeu-se, senhor. O senhor não se faça de besta. O senhor sabe muito bem. É isso. É, exatamente. Exatamente. É verdade. Aí isso ia adiantar nada, mas de qualquer maneira ia ser uma cena pelo menos legal de ver. É isso. É isso. É, vamos começar, Daniel? Vamos começar, Daniel. Vamos lá. Dá para gravar. Vamos lá, Daniel. Começando. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Esse é o episódio 276. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 23 horas e 6 minutos da terça-feira, 17 de maio. Aqui está a dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos desse último dia, dessas últimas 24 horas na economia e na política internacional. O Tanguy, eu queria começar fazendo uma referência que achei, no mínimo, interessante. Zelensky foi a Cannes, cara. Foi ao Festival de Cinema de Cannes e defendeu, pediu glória à Ucrânia. Foi ovacionado. Fez referência ao grande ditador do Charlie Chaplin, porque você sabe que o Zelensky mete sempre essa, né? Ele tem um discurso customizado para o público. Aí pensou, ah, vou falar em Cannes. Preciso pegar uma referência no cinema. Que tal o grande ditador de Charlie Chaplin destacando ali que eu, assim como o Charlie Chaplin, estou lutando contra a autocracia de Vladimir Putin. Não é isso, Tanguy? Vamos nessa? Vamos lá, Daniel. Então, a gente está aqui mais um dia de cobertura. Hoje, dia 17 de maio, são 23 horas e 7 minutos. E sim, Vladimir Putin esteve em Cannes, fez referência ao Charlie Chaplin. Quando eu vi que ele ia para Cannes, eu falei assim, ele vai pegar agora um cineasta e vai pegar aquela passagem bonita e vai trazer para o discurso. Disse ele, o ódio dos homens passará, mas os ditadores morrem. O poder tirado do povo volta ao povo. Enquanto homens morrem, a liberdade nunca perecerá. Olha aí, fiquei emocionado agora. Olhos molha, marejados, todo um chorando em Cannes. Uma cena lindíssima, né? Então, esse é o Zelensky. Esse é o Zelensky. É um ator, né, cara? Um baita de um vaselina. Vaselina dos brabos. Ele vê qual é a situação. O que vai emocionar? Vou falar na Espanha? Eu vou falar sobre Guernica. Eu vou falar na Alemanha? Eu vou falar sobre o nazismo? Eu vou ter que encontrar o que traz ali o elo com as pessoas? Então, ele está meio enferrujado, né, Daniel? Já tinha um tempo aí que ele não aparecia em nenhum parlamento, mundo afora, né? Não falava em lugar nenhum. Foi para Cannes, portanto. E de contrapeso, não poderia ser diferente, ele recebeu uma ligação hoje, Daniel. Ele falou em Cannes, Cannes fica na França, ou o Macron aproveitou a deixa, deu aquela ligada, né? Disse que teve uma conversa aí longa e substancial com o Zelensky para falar basicamente sobre a evacuação da siderúrgica de Azovstado. Longa e substancial, na prática, é amenidades, né, Tanguy? Quando a pessoa diz que teve uma conversa longa e substancial, não disse nada de importante. É isso. É, como é que vai a família? Tudo bem, tudo bem. As crianças, tudo bom? Tudo bom. Ó, as crianças aí, cuidado com as bombas e tal. É esse tipo de coisa aí que estava sendo discutido. Mas, de qualquer maneira, o Macron falou com ele sobre a evacuação de Azovstado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Então, ali em Mariupol, esse é um dos temas da pauta de hoje. Mas eles também discutiram, né, se for uma proposta francesa que, desde o início da guerra, né, Daniel, aquelas conversas que a gente vinha tendo diplomáticas, né, em torno da guerra entre Rússia e Ucrânia, e num determinado momento uma proposta que foi levantada era a possibilidade de um acordo de paz ser firmado e alguns estados, então sem a Ucrânia entrar na OTAN, mas alguns estados se colocarem como responsáveis pela segurança ucraniana. Então seria uma garantia, olha, Rússia, a Ucrânia não vai entrar na OTAN, mas em compensação se você atacar a Ucrânia mais uma vez, alguns países vão se responsabilizar. Então, nessa conversa, o Macron se ofereceu também, mais uma vez, para ser um dos países capazes de oferecer essa segurança para a Ucrânia, né, caso algum acordo venha a ser fechado nesse sentido. E a França também, valente que só, também se colocou junto com a Alemanha e o Reino Unido como um dos países que pode defender a Finlândia e a Suécia em caso de um ataque rússico enquanto esses dois países ingressam na OTAN. Então, a França, como sempre, né, Daniel? O Macron, ele está aí, querendo falar, o que está fazendo, o que está acontecendo, querendo aparecer. Então, hoje foi tanto a ligação para o Zelensky quanto essa promessa de garantia da segurança de Suécia e Finlândia, Daniel. Porta, aqui no dia de ontem a gente falou sobre a crise alimentar, sobre preocupações em relação ao abastecimento e ao preço dos alimentos. Pois bem, os Estados Unidos, através da secretária do Tesouro, a Janet Yellen, destacou que durante a reunião do G7, dos ministros das finanças do G7, os Estados Unidos vão apresentar um plano internacional contra a fome e a insegurança alimentar. Ainda não está muito claro o que os Estados Unidos querem propor, o que eles devem trazer, mas, definitivamente, a questão alimentar entrou na pauta do G7, o que me parece algo importante. Afinal, os alimentos, eles estão subindo de preço de maneira muito expressiva. A gente fez uma análise sobre isso ontem e essa situação não tem nenhuma perspectiva de melhora, muito pelo contrário, e tem, inclusive, o potencial de desestabilizar governos, desestabilizar regimes democráticos mundo afora. É interessante que o presidente do Banco da Inglaterra, o Andrew Bailey, destacou, inclusive, que o preço dos alimentos podem caminhar para patamares apocalípticos. Então, a gente está falando de algo que está trazendo crescentes preocupações mundo afora por conta, justamente, desse elemento, que é um elemento sensível, que é um elemento que impacta os mais pobres e traz enormes preocupações. A ver, porque uma parte da solução do problema, me parece, que passa, necessariamente, pela existência de corredores na Ucrânia, eventualmente, até na própria Rússia, que garantam o suprimento e a exportação de alimentos, o que me parece algo, no mínimo, improvável, porque a gente está com um problema de quantidade. O preço está subindo porque a quantidade está menor do que a demanda, porque a oferta está menor do que a demanda. Então, como é que a gente aumenta a oferta? Como é que a gente oferece mais alimentos dentro de um contexto como esse? Sem dúvida alguma, é um grande desafio e os Estados Unidos estão sinalizando que gostariam de liderar esse processo, Tanguy. Maravilha. Daniel, falando um pouquinho sobre o cenário de guerra, a gente teve a finalização daquele processo que a gente vem falando ao longo dos últimos dias com a evacuação da siderúrgica de Azovstal, então, 260 militares ucranianos foram evacuados e foram levados para a cidade de Olenivka, aqueles que não estão feridos, tá, Daniel? Então, foram levados para a cidade de Olenivka. Havia, dentre esses, 53 militares ucranianos feridos foram levados, portanto, para instalações hospitalares. Tudo isso dentro da parte da Ucrânia que está sob o domínio russo. Então, essa galera não é que ela foi... O Zelensky, em um determinado momento, ele fez parecer isso, que teve evacuação, os nossos heróis, não sei o quê, mas é importante lembrar que eles são prisioneiros de guerra nesse momento da Rússia. E aí o próprio Zelensky disse, olha, os nossos heróis têm que permanecer vivos, então você vê que uma forma de dizer, olha, se rende aí e depois a gente vê o que vai rolar, então essa galera se rendeu e foi, portanto, para a parte da Ucrânia que está sob o domínio russo na região de Donetsk. E, agora, em cima disso, a gente tem um outro possível desdobramento, que me parece que o caminho já está mais ou menos desenhado. Até o final do mês, agora, a Rússia vai decidir se o Batalhão Azov, que é exatamente a grande parte desses militares, não sei se todos, tá, Daniel? Mas grande parte desses militares são do Batalhão Azov. A Rússia vai decidir se o Batalhão Azov é uma organização militar ou terrorista. E se, portanto, for reconhecido como uma organização terrorista, essa galera do Batalhão Azov, que acabou de evacuar essa siderúrgica lá em Azovstal, deixaria de ser coberta pela Convenção de Genebra, que estabelece, portanto, uma série de parâmetros para o tratamento de militares combatentes, de combatentes inimigos. E, portanto, passariam a ser julgados como terroristas. Me parece, Daniel, que o caminho está mais ou menos traçado. Então, se o discurso da Rússia o tempo todo é de desnazificação, e que essa desnazificação está muito associada exatamente ao Batalhão Azov, e a galera do Batalhão Azov acaba de evacuar uma região que foi cercada pela Rússia e é levada, portanto, como prisioneiro, me parece até meio natural que a Rússia considere que essa galera é terrorista, seja exemplar nas suas punições e, portanto, consiga se ver livre de qualquer tipo de amarra estabelecida pela Convenção de Genebra. Agora, por outro lado, Daniel, uma coisa que vem repercutindo muito quando a gente fala sobre o cenário militar, quando a gente fala sobre a própria Rússia, foi algo que aconteceu no final de semana. Isso também estava na pauta nos últimos dias e acabou caindo por falta de tempo. Mas a gente teve uma cena muito impressionante envolvendo as tropas russas, que foi a tentativa de uma coluna russa de atravessar o rio Donetsk, que fica exatamente ali na região de Donetsk. E drones ucranianos perceberam que essa travessia ia acontecer, não é um rio grande, não é um rio muito caudaloso, mas, de qualquer maneira, traz lá seus desafios logísticos e drones ucranianos, portanto, conseguiram destruir os 73 veículos russos que tentavam fazer essa travessia. E, segundo a Ucrânia, dos 500 e tantos soldados russos que tentavam fazer essa travessia, 450 morreram. E aí veio hoje um comentário por parte do Reino Unido, dizendo que, olha, não é normal que tropas tentem atravessar um rio numa região disputada. É uma exposição muito grande, não é algo logisticamente simples de ser feito. E, segundo o Reino Unido, portanto, isso apenas explicita o fato de que as tropas russas estão desbaratinadas, sob muita pressão e tendo que recuar. Então, a gente acaba tendo um problema do lado russo, que é não apenas o diagnóstico que vem sendo feito de que isso demonstra uma fraqueza por parte das tropas russas, no sentido de ter que fazer algo absolutamente arriscado, como também a diminuição da moral das tropas. No momento que você tem 450, se a informação for essa mesmo, é impressionante, 450 militares russos mortos e 73 veículos perdidos, Daniel. Então, algo a ser bastante repercutido, caso isso seja confirmado. As imagens, pelo menos, são impressionantes. Você pega ali as imagens de satélite, as imagens, na verdade, de drones, são impressionantes do tamanho da destruição que os drones ucranianos causaram sobre essa coluna russa, Daniel. Olha, Taguino, no dia de hoje a gente teve a divulgação do PIB. Ontem a gente falou bastante sobre o PIB da União Europeia e hoje saiu o valor do primeiro trimestre. E o PIB na zona do euro aumentou em 0,3% no primeiro trimestre desse ano e o PIB da União Europeia, como um todo, aumentou 0,4%. Então, estamos falando aí de um crescimento, um crescimento positivo ao longo desses primeiros três meses do ano, o que acaba sendo uma notícia alviçareira, mas a ver o que acontecerá nos próximos meses, até porque o processo inflacionário na Europa está bastante forte, isso diminui o poder de compra das pessoas e existe aí uma tendência de desaceleração nos próximos meses. E falando em inflação, o Powell, o Jerome Powell, que é o presidente do FED, do Banco Central dos Estados Unidos, destacou hoje, Taguino, veja você, que teria sido melhor aumentar a taxa de juros mais cedo para evitar a inflação nos Estados Unidos. Mas não é possível. Você jura, Powell? Agora você diz para mim que os Estados Unidos, que o Banco Central dos Estados Unidos moscou com a questão da inflação e que a inflação deu uma escapada. Quem poderia imaginar que a inflação ia escapar nos Estados Unidos como escapou no atual momento? Não tinha como saber. Claro que muita gente pode estar pensando, poxa, mas tem a guerra e tal, mas antes da guerra a inflação já era um problema grave nos Estados Unidos, tanto que o próprio Biden destacava preocupações em relação a isso nesse ano de midterms, de eleições de midterms por lá. Então temos aí o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, admitindo que Moscou, que deixou aí a inflação dar uma escapada e agora vai ter que correr atrás do prejuízo, o que é uma péssima notícia. Quando você corre atrás do prejuízo, significa que a inflação ficou mais forte do que precisaria e, consequentemente, o remédio vai ser mais amargo do que precisaria, o que traz aí impactos para a economia mundial, que já está muito vilipendiada, que já está vivendo aí momentos muito delicados. E, Tanguy, na China, as notícias continuam não sendo boas. Houve mais uma redução de projeção para o crescimento chinês. A China deve crescer esse ano aí na casa de 4,2% na opinião do Citigroup, o que é menos do que a meta de crescimento do governo chinês. E o grande problema é que existe a perspectiva de novas revisões para baixo, a depender justamente das questões relacionadas à pandemia, relacionadas à inflação dentro do território chinês. Então existe, sem dúvida alguma, muita preocupação com essa economia que se tornou a grande locomotiva do crescimento mundial, com a China crescendo menos, é uma péssima notícia para o mundo todo, incluindo aí o próprio Brasil, Tanguy. Daniel, eu queria te ouvir numa pauta aqui, numa notícia, e eu queria saber a sua opinião. A Alemanha disse que acha absolutamente justo, correto, normal, natural, que se pegue o dinheiro congelado da Rússia para ajudar na reconstrução da Ucrânia. Mas disse também o seguinte, quando o dinheiro vem dos oligarcas russos, aí a gente já não sabe, porque isso pode dar problema e tal, porque é dinheiro privado. Dinheiro privado, aí a gente já não quer mexer. Tá pra justiça, tem questionamento, dá muito ruim. Mas disse que, ó, dinheiro público, pode pegar e entregar tudo para a Ucrânia, bota aí nota de 20 reais para estar trocadinho aí, para ajudar na reconstrução. O que você acha disso aí, Daniel? Pode um e não pode outro? Como é que é? Acho que vai dar ruim, Tanguy, porque provavelmente a Alemanha está fazendo referência às reservas internacionais da Rússia, do governo russo, que estão na Europa e nos Estados Unidos, mais de 300 bilhões de dólares das reservas internacionais russas, estão em ativos no Ocidente. O grande problema é que isso aí é declarar a guerra na Rússia, hein? A Rússia disse que o nome disso é roubo. A Rússia disse que isso é nada mais nada menos que roubo. Não tem outro nome, o nome disso é roubo. Além do fato de que isso traz consequências, Tanguy. Como é que no futuro, diferentes países vão botar as suas reservas internacionais em países inseguros, como é o caso da Alemanha, como é o caso dos Estados Unidos da América? Não tem como. É a Suíça. Suíça é um perigo. United States of America. Não vão botar mais dinheiro no United States of America, não, Tanguy. Porque eles confiscam. Confiscam porque confiscaram. Tem que botar só na Venezuela. É, Venezuela. Venezuela confiscou dinheiro de alguém? Não, não confiscou, não. Não confiscou. Vou falar de Venezuela daqui a pouco, aliás. Daniel, o... Ah, diga. E quando a gente está falando justamente desses confiscos, agora falando sério, isso pode gerar aí uma certa insegurança. Acho que a Alemanha e mesmo outros países que se juntem a essa empreitada terão muita dificuldade de pegar as reservas internacionais da Rússia e enviar para a Ucrânia. O Tanguy, e aí claro que eu quero pegar aí um gancho para falar sobre sanções econômicas dos Estados Unidos da América, United States of America, contra Cuba, né, Tanguy? O governo Biden, através do seu Departamento de Estado, anunciou que vai restaurar voos dos Estados Unidos para outras cidades cubanas, além de Havana, vai reduzir os entraves para a remessa de dinheiro para Cuba e vai facilitar trâmites migratórios para cidadãos cubanos. A ver um pouco melhor como é que essas medidas vão ser implementadas em termos concretos, mas é um movimento, é um movimento importante, lembrando que o Obama havia relaxado as sanções econômicas americanas contra Cuba, sanções que haviam sido reforçadas, né, numa clara meia-volta, num claro 180 graus pelo governo Donald Trump. E agora o governo Biden volta a relaxar as sanções, o que é sempre um movimento corajoso, porque a gente sabe que sancionar Cuba é popular nos Estados Unidos, particularmente no estado da Flórida, que é um swing state, que é um estado que volta e meia troca de preferência nas eleições americanas, Tanguy. E os Estados Unidos, Biden, Biden está com um saco de bondades hoje, Daniel, ele resolveu também aliviar algumas sanções impostas pelos Estados Unidos à Venezuela. Zé Biden está querendo papo, está querendo jogo e disse, portanto, que pode, na verdade, vai aliviar as sanções desde que haja um diálogo. Ela tem que conversar só, não precisa ter resultado não, tem que conversar, uma conversa entre Nicolás Maduro e João Guaidó, né, Juan Guaidó. Ah, tem que conversar com o Juan Guaidó. Tem pegadinha aí, Daniel. É conversando, tá tudo certo. Tem pegadinha aí. Não tem pegadinha, não. Sabe por que não tem pegadinha? Porque o alívio das sanções, Daniel, diz respeito à possibilidade da Chevron, que é uma empresa americana... A gente já falou isso aqui no Petit, cara. A gente já falou que a Chevron está ali, está louca, que a Chevron... Eu, inclusive, vou destacar isso num plantão Petit lá atrás, que a Chevron estava pressionando o governo americano a relaxar as sanções porque ela estava pronta para extrair petróleo em território venezuelano e ajudar no esforço aí de enfrentamento da crise energética global. Então, mas aí os Estados Unidos podem falar assim, ah, gente, cadê a sanção? Ele tem que colocar uma condição. A condição é, Nicolás Maduro vai ter que conversar com o João Guaidó. Tem que sair com o João Guaidó, é isso. É, aí se o Maduro mandar um zap, mandou ali um emoji para o Guaidó, aí o Biden fala assim, está aí os Estados Unidos promovendo a estabilidade num país vizinho, na América Latina, esses bárbaros estão aí, botei todo mundo para conversar, Chevron, está liberado. Vai lá, pode fazer o que você bem entender, porque a gente está precisando de energia, a produção tem que aumentar porque o petróleo é capaz de ficar caro demais com essa bagunça que a Rússia fez. E, aliás, Daniel, aproveitando o gancho aqui, para voltar a falar sobre Rússia, o parlamento finlandês aprovou finalmente o pedido de entrada na OTAN por 188 votos favoráveis e 8 contra apenas. Então, assim, é lavado, 3 abstenções, mas 188 contra 8 a favor da entrada finlandesa na OTAN, então, com isso, a Finlândia pede formalmente a entrada na OTAN. E a Rússia disse hoje que as entradas de Suécia e Finlândia na OTAN causarão um grande dano à segurança de toda a Europa. Até aí, beleza, a gente já ouviu o Putin falando isso. E que, por isso, a Rússia tomará medidas técnico-militares para responder a isso. Eu queria te perguntar, Daniel, se você tem alguma ideia do que significa medidas técnico-militares. Medidas técnico-militares? De repente, botar uns lança-foguetes na fronteira. Esse técnico-militar? Porque eu estou viajando, boiando aqui. O que significa técnico-militar? De repente, botar uma guarnição ali na fronteira, tacando pedra para o outro lado. Estilingue. Estilingue. Pode ser você botar alto-falantes, que nem tem na fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Ah, isso é legal. E aí você fica xingando o outro lado através dos alto-falantes. Tem várias ideias aí, Tanguy. Me consultando aí, eu tenho várias sugestões para fazer, para tumultuar esse processo. A fronteira é grande, é uma fronteira bem grande. Então, tem muita coisa que pode ser feita nesse processo. Pois é. Não, porque eu fiquei com a impressão, Daniel, que o Putin precisava dar uma resposta. Ele precisava falar alguma coisa. E aí ele falou um negócio que ninguém sabe exatamente... É, não. Aí ele falou um negócio que ninguém sabe exatamente o que é. E aí ele ganha tempo para, com isso, decidir depois o que é. Ah, o que significa técnico-militar? Ele falou assim, ah, pensei melhor, pensei direito. Agora eu já sei o que é. Mas, assim, não ficou claro para absolutamente ninguém o que significa tomar medidas técnico-militares para responder às entradas de Suécia e Finlândia na OTAN, Daniel. Então, a galera ficou meio boiando aí no que ele quis dizer com isso. Agora, Tanguy, existe sempre a possibilidade do Vladimir Putin, sei lá, tomar medidas econômicas contra a Finlândia, né? Além de restringir a exportação de eletricidade como foi feito há poucos dias. Não sei. Joga gelo para o lado gelado da Finlândia. Mas? É, sei lá, existe sempre uma maneira de você tentar sequestrar o Papai Manuel, que vive lá na Lapônia, né? Ah, é verdade. Que é um símbolo finlandês. Cara, eu acho que o Putin devia partir para questões mais criativas, digamos assim. Você sabe que tem uma colônia finlandesa aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Eu sei, vai em Penedo. É, cara, se o Putin resolver sancionar Penedo, já pensou acabar com o chocolate lá? Ah, não vamos mais importar chocolate e Penedo. Aí, isso é um golpe duríssimo, né? Contra a Finlândia. Então, é de fato algo que pode acontecer. E isso, de repente, pode ser uma sanção, uma medida técnico-militar que pode, de fato, acontecer. Daniel, pode falar de Polônia ou você tem mais assuntos aí antes disso? Não, vamos falar de Polônia. Daniel, você conhece um aplicativo, né? Na verdade, você consegue achar isso na internet de uma forma geral, chamada Flight Radar, né? Ah, conheço, é ótimo. Então, que aí você consegue ver a rota que os aviõezinhos fazem, né? E a rota, ela vem marcada por uma linhazinha, normalmente uma linhazinha verde, né? Pra você ver qual foi o trajeto que aquele avião fez e você consegue monitorar por onde que ele passou, onde que ele parou e tal. Teve um polonês, Daniel, que decolou com o aviãozinho dele, né? Um bimotorzinho daquele pequenininho, decolou da cidade de Pós, na Polônia, e fez um trajeto que foi parando em pontos específicos, né? Ele fez o trajetório todo ali, foi daqui pra cá, aí virou, veio daqui pra cá, foi não sei o quê. E quando você olha no Flight Radar, ele escreveu uma mensagem. E a mensagem que ele escreveu, né? Então, traçando exatamente o caminho que ele fez ali, é, Lê-se, make beer, not war, ou seja, façam cerveja e não a guerra. São sempre os poloneses, Daniel, incentivando aquela mensagem de paz, aquela mensagem de estabilidade. Então, o camarada se deu o trabalho de decolar com o avião dele, traçar quais eram os pontos que ele tinha que circular pra aparecer num diabo do site, na internet, a mensagem, façam cerveja, não façam guerra. Daniel, só um país no mundo seria capaz de pensar nisso, só um polonês seria capaz de pensar nessa ideia, Daniel. A Polônia, sem freio, não é só o governo, não. A população polonesa também não tem limite. E o Flight Radar é fofoqueiro, né, cara? O Flight Radar fica dizendo onde é que o avião tá. Aí você não pode nem mais dizer que o voo atrasou, porque o Flight Radar mostra que o avião decolou, que o avião tá a caminho, que o avião pousou. Muito desagradável isso, Tanguy, esse negócio aí dessas internets, que fica dando todas as informações pra todas as pessoas ao mesmo tempo. É isso. Oligarca tem hoje, Daniel. Alguém caiu de uma montanha, teve sapo, teve alguma coisa? Então, só da vinheta aí. Não, temos oligarcas. Tanguy, hoje nós vamos falar sobre os problemas que as sanções aos oligarcas têm causado pelo mundo. E eu quero me debruçar especificamente no caso da Sardenha. Existe aí a possibilidade de uma greve na Sardenha, uma greve geral, por conta do desemprego que está causando na ilha italiana, em função das sanções aos oligarcas. Os oligarcas levaram os iates embora e gerou desemprego. Os oligarcas estão com os seus imóveis na Sardenha congelados e gerou desemprego também. Então, com as suas contas congeladas, não tem como pagar os funcionários que ficaram desempregados. Então, Tanguy, tá gerando problema na Sardenha. A Sardenha tá muito irritada. Os trabalhadores da Sardenha, os sindicatos da Sardenha. Então, vamos ver, Tanguy, o seu Mário Drag vai ter que lidar com esse problema de desemprego na Sardenha, que é um lugar muito agradável ali no Mediterrâneo, pra você ter uma casa, pra você ter uma lancha, porque eles estão desempregados em função das sanções que têm sido impostas aos oligarcas russos. Claro que a gente fala aqui, às vezes, com o Tom Jocoso, mas o impacto econômico numa cidade como Londres também não é desprezível. O impacto econômico sobre lugares onde você tem uma presença forte de oligarcas não é nem um pouco pequeno. Mercados, inclusive mercados de alto luxo europeus, de joias, já tem sentido uma queda expressiva nas vendas. Tem gente que tá sem dormir, Tanguy. O pessoal, basicamente, que vivia de oferecer ou de prestar serviços aos oligarcas russos, terá agora dias muito difíceis. A alternativa é mudar pra Turquia, porque estão todos lá na Turquia, então deve estar com vaga de marinheiro, deve estar com vaga de caseiro, vaga de faxineiro, de mordomo, de cozinheiro. Tudo pra você trabalhar pros oligarcas russos lá na costa turca, que também é belíssima. E na Marina da Glória, Daniel, não rola não? Marina da Glória, no caso não. Uma Angra dos Reis. Hein, Angra dos Reis, aqui uma ilha bonita. Rapaz, não fala de Angra dos Reis, porque tem uma galera que gosta de lanche, que gosta de jet ski, que vive falando de Angra dos Reis, que vai transformar Angra dos Reis em uma Cancun brasileira, não sei o quê. É Mambucaba? É Mambucaba. Então, cuidado, Tanguy. Cuidado, porque esse negócio aí é sempre algo perigoso. Ilha Grande, Ilha Grande. Porra, Ilha Grande é bom, cara. Não tem nem como chegar lá de... Então, porra, não tem não? Não traga pra cá, não? É, por enquanto ainda não. Por enquanto o Brasil, parece que o Brasil é considerado inseguro. Estados Unidos da América é inseguro? É. Suíça, também. União Europeia, sem dúvida alguma. Mas o Brasil também não aparece na cabeça das pessoas quando você pensa em segurança. Você vai estacionar ali a sua lanche. Pode ser que alguém leve o motor durante a noite? Pode ser. Pode ser. Pode ser que a sua lanche já seja depredada? Pode ser também. Pode acontecer. Então, o Brasil não é exatamente um lugar muito seguro pra você deixar a sua lanchinha guardada, a sua lanchinha de centenas de milhões de dólares, Tanguy. Entendi. Tá bom. Estou decepcionado, mas beleza. Daniel, deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos apoiadores. O nosso agradecimento de todos os dias. Não temos conglomerados, não temos patrocinadores. Os nossos patrocinadores são os nossos ouvintes. Então, fica aqui o enorme agradecimento a você que nos apoia, você que gosta do nosso trabalho, chega junto, que ajuda a gente. Sem vocês, a gente não consegue manter o Petit Jornal. Então, a gente vem fazendo, desde o início da guerra, uma quantidade inacreditável de programas. Então, a gente tem feito aqui agora. A gente chegou a fazer sete vezes por semana. A gente deu uma diminuída. Agora, a gente está com apenas cinco episódios semanais e a gente só consegue fazer isso por causa dos nossos apoiadores. Então, se você é apoiador, fica aqui o nosso enorme agradecimento. Se você não é apoiador ainda, não desanime. Acessa lá, www.petitjornal.com.br. Lá tem uma aba chamada Apoie o Petit. Você clica lá e vê a melhor maneira de apoiar. Dá pra apoiar o Petit Jornal do Brasil, do exterior, de forma recorrente, pelo Orelo, por Pix, por PicPay. O que não falta é maneira de apoiar, né, Daniel? Então, fica aí o agradecimento pra quem já apoia. O chamado, se você não apoia ainda, torne-se apoiador e ajude a manter o seu podcast de pé e rodando todos os dias. Dê uma olhada aqui no descritivo desse áudio ou desse vídeo, se você estiver nos assistindo no YouTube, que estão lá todas as alternativas e possibilidades pra você se tornar apoiador do Petit Jornal. Fica o convite também pra você visitar o outro projeto do Petit, o projeto irmão, o PetitCursos.com.br, que é o streaming do Petit Jornal, que tem lá uma série de cursos e conteúdos disponíveis pra você. Aprofundamento nos mais diferentes temas, uma série de cursos muito legais. Hoje, por exemplo, nós tivemos a primeira aula do novo curso, a aula sobre Hungria, um curso que está dedicado a falar sobre os países ali da vizinhança da guerra. Então, Hungria, antiga Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, os países bálticos, são todos temas desse novo curso do PetitCursos.com.br. A pessoa pode assistir a aula ao vivo, que acontece todas as terças-feiras, e pode também assistir todas as aulas e todos os cursos que estão disponíveis na plataforma. Fanguê? É isso. Daniel, mais algum recado, mais alguma pauta aí, cara? Não, por hoje é só. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Ô, Tanguê, tu sabe que hoje eu recebi a visita do cara da operadora, né, de celular, de celular não, de internet. O cara disse que a minha internet está ótima. Ele disse que a minha internet está ótima. Acabei de medir aqui, meu senhor. Acho que a minha internet está ótima, vou ver aí. E aí eu não sei ter, rapaz, está dando uma confusão isso, porque o cara disse que está ótimo. E aí, tá aqui. E o melhor, o melhor não é isso, o melhor não é isso. O melhor é ele dizer para mim que eles só garantem a internet a cabo. Eu falei, mas não é possível. Entendi, porque usa-se muito a internet a cabo atualmente, né? Ninguém usa o celular, ninguém usa nada. A internet cabeada é realmente a melhor, a opção mais utilizada atualmente. Acho que a operadora que brilha, né? A operadora da luz. É a operadora que brilha. É a operadora que brilha. A operadora da luz. Está muito bem posicionada no mercado. Agora, isso provavelmente é a reita do Petit Jornal, né, Daniel? Porque quando a gente começou o plantão da guerra, a internet estava voando, não tinha problema nenhum, não falhava, não tinha nada. Isso aí é hater, Daniel. É isso. Isso aí você deve ter falado alguma coisa na televisão aí, uma coisa aqui, que deixou o cara insatisfeito aí e deu problema. Olha aí, olha aí. Sei lá. Vamos ver se é isso. Amanhã eu vou ter que brigar de novo, rapaz, que hoje foi uma loucura, essa coisa está muito confusa. Agora, não há de ser nada. O pessoal quer que eu compre a internet, né, da paralela. É, mas eu tenho medo, né? Tenho medo porque parece que não dá pra cancelar. Não, dá, dá. Não, pra cancelar dá. Então, eu tenho medo. É, não. Dá pra cancelar, mas você vai receber visitas. É, aí, sei lá, né, Tanguy? É, você vale a pena. Isso é uma coisa meio complexa. Enfim, mas a gente vai ajustando, não tem nenhum problema. Ô, Tanguy, e o pessoal está comprando selos? Não. Cara, comprando selo não está, não. O Junior Messi se comprou selo. Comprou selo? Muito bem recebido, aliás. Foi muito bem recebido hoje na BMC, né, a iniciativa dele. Então, ele chegou junto e comprou selo. Agora, de resto, Daniel, muito pouco. Quem mais comprou selo aí? Quem comprou selo, gente? A gente não consegue ver direito aqui. Me diga aí, quem comprou selo aí? Faz o favor pra mim. Janine comprou aqui. Janine Araújo comprou três selos, Tanguy. Olha aí, Janine Araújo comprou. Muito obrigado, Janine. Quem mais? Muito obrigado, gente. É isso, Daniel. Hoje não teve muita movimentação, não. Você sabe, né, Daniel, que o selo é uma forma de demonstrar que está gostando, que está curtindo e tal. O pessoal não está curtindo, né, Daniel? De repente... E aí, quando o pessoal não compra selo, qual é a mensagem? Parem. Parem. Exatamente. Ó, Aquarela da Terra já comprou um selo aqui, ó. Já deu aquela animada. Então, é isso. Gente, selos à venda. Eu queria agradecer de verdade aqui a audiência. Quase meia-noite, cara. Tem, pô, 200 pessoas quase assistindo aí. Muito obrigado pela audiência. Vanessa comprou selo. É isso. Obrigado. Alex Rejaps comprou selo também. A Alice resolveu dizer que estava gostando. Só escreveu uma mensagem aí. Obrigado, Alice. O pessoal está dizendo que vai comprar selo no começo do mês. Está certo. Isso acontece. Ah, isso é justo. Isso é um argumento bem justo. Marcela Cataldi comprou também. Muito obrigado, Marcela. Valeu. Mas a gente vai lembrar, Tanguy. Quando a gente estiver fazendo a live no início do mês, a gente vai lembrar. Gente... Dia 5. Dia 5? Boa, dia 5. Início de mês aí, hein? Olha aí. Vou marcar. A live do dia 5 eu quero ver. Ó, Augusto Adoro comprou selo. Muito obrigado, Augusto. Cenário estétil. A gente não consegue comprar selo. Não tem problema não, cenário. É isso. É isso. Daniel, quase meia-noite. Vamos lá que o trabalho vai começar agora, né? Já demos aula. Aí já gravamos, já fizemos a pauta, já demos aula. Agora só falta começar a trabalhar, né? Que é editar, fazer texto, fazer arte, não sei o que. Botar lá pra ver se a gente consegue dormir em algum momento razoável ainda hoje. Maravilha. Gente, até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.